E ela vem toda na pende, pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Pros flecha ela nem posa, sabe que é gostosa E em qualquer ângulo, mas o problema É que essa morena tá fanindo meu sistema Coração curto-circuito Até faz eu repensar o meu lema De 5,99, da poste vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Com ela é tudo ou nada e o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando meu sono A razão grita que não, mas o coração tá sordo O meu lema é zero apego, mas tô perdido O arrego basta só lembrar dos beijos Com gostinho de quero mais Ela chegou de um jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora eu peguei O coração do maloqueiro Rodolino tava ligeiro Pra provar que tá vendado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Que se loude mesmo as farras Porque a mentira faz Pode tá cheio de piranha De opção ou bololô Não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se pergunta se eu tô bem Digo que nada mudou Quem conhece o maloqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já manja e manipula o coração Como é que esperte? Faz travessura que só tipo cama surta Que se a mentira ou surta o coração Que enlouquece Rodou nas curvas da bandida Que já manja e manipula o coração Como é que esperte? Faz travessura que parece cama surta Que se a mentira ou surta o coração Que enlouquece E ela vem toda na pende Pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara Das invejosas Pros flecha ela nem posa Sabe que é gostosa E em qualquer ângulo Mas o problema é que Essa morena tá fã E no meu sistema Coração curta o circuito Até faz eu repensar O meu lema de ser pergunado 9,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando meu sono A razão grita que não Mas o coração tá surdo O meu lema é zero apego Mas tô perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho de quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que é que faz? Coração do maloqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagado O problema não é dinheiro É o coração otário Que se enlou de menos Faz do que a mente Meu pai pode tá cheio de piranha De opção ou bololô Não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se pergunta se eu tô bem Digo que nada mudou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas da bandida Que já manja e manipula O coração como expert Faz travessura Faz travessura que só tipo Camaçuta que se a mente Não surta o coração Que enlouquece Toma no espelho O repertório vai bater Nos paredões do meu Brasil Sem meu projeto de luz Viu? É de mortaliza Será para todo o Brasil Pra cima Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que queira nosso bem Eu me dediquei Ou nós dois voltei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você Eu e você Eu e você Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Bora portal GT som O repertório mais atualizado do Brasil Toma nos pés Guarda as bebidas rosa E salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça É isso que é amor Tem que me acompanhar Minha vida tá corrida Eu não posso te esperar É isso que é amor Tem que me acompanhar Minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Mas é isso que é amor Tem que me acompanhar Minha vida tá corrida Eu não posso te esperar É isso que é amor Tem que me acompanhar Minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Guarda as bebidas rosa e salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada, despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não fica sem graça Bem-me se tu quer amor, tem que me acompanhar Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Bem-me se tu quer amor, tem que me acompanhar Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Bem-me se tu quer amor, tem que me acompanhar Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Bem-me se tu quer amor, tem que me acompanhar Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Meu parceiro Harrison C.D. de Palhano Paredinha Terrorista tá comigo Bora Júnior Costa Essa é mais um do meu repertório novo Projeto Luxo Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, saudade tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir É isso que você diz Quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossa solta em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, ó dois na bela esmeta Primeiro sangue eu ditou que você te jaqueta Quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossa solta em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, adoro na bela esmenda Em meio do sangue eu me dou que você te raqueta Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Tô lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, saudade tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Treta, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, adoro na bela esmenda Vermelho sangue eu me dou que você te raqueta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, adoro na bela esmenda Vermelho sangue eu me dou que você te raqueta Projeto Luxo Repetor do baixo top dos paredões Célibra do Santos gravando tudo ao vivo Suamusica.com Projeto Luxo oficial no Youtube Siga a gente nas plataformas digitais Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei E nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no env E aí eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela eu sou na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com a legenda, vida nova E toda vez que eu for pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que for pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um povarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu vi? Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela eu sou na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com a legenda, vida nova E toda vez que for pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que for pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um povarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E quem disse que eu vivi? Até todo mais apaixonado aí do Brasil Esse é o meu projeto de luz falando de amor Agora mais uma falando de amor Repetor mais atualizado do Brasil Projeto de luz A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri E o quanto eu te perdi É isso que você diz Lua, ó lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, ó lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você Tô vendo o vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri O quanto eu te perdi Lua, ó lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, ó lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Meu parceiro Ninho e os CDs Eles são CDs de Palhano Tamo junto, hein Bora Junior Play Tamo junto Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia Que delícia, que tesão Patrizinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Mas no off tá correndo atrás de mim Fazer um áudio que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia Que delícia, que tesão Patrizinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia Que delícia, que tesão Patrizinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Mas no off tá correndo atrás de mim Passou um áudio que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia Que delícia, que tesão Patrizinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia Que delícia, que tesão Patrizinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito É do meu será para todo o Brasil Meu parceiro Juscelino C10 Bora, Bruno C10, Jurema Norte Meu parceiro Caio Davi Bora mais uma Esse é meu projeto de luz repertório novo Um abração especial pra galera que tá curtindo lá em São Paulo Tamo junto, hein Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Com uísque e Red Bull Pra galera endoidar Tavinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Com uísque e Red Bull Pra galera endoidar Tavinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar E coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga E coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga É isso, um CD Em nome de ZL Produções Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Com uísque e Red Bull Pra galera endoidar Tavinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Com uísque e Red Bull Pra galera endoidar Tavinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão Shining bright tonight You and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye So I light We're beautiful like diamonds in the sky Shining bright like a diamond Shine bright like a diamond Beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Beautiful like diamonds in the sky É pra bater nos paredões do meu Brasil Zé Lumi Projetiluxo Toma nos peitos Repertório novo Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das vaqueirinha, dos rodeios, dos fizeiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja, por um mote, velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero farra e revoada, ver multiplicar dinheiro Comprar uma Dodge Ram, liga a moto, raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do porteiro Eu casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, dez a dez, sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não peço Estou por nada, virei Sonho da mulherada Que amor aqui não tem, porém na cama Eu dou aula, só vem Prazer aqui não falta Que agora é só love Te levo pra cachorrada Vai, vai Balança pro papai Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das vaqueirinhas, dos rodeios, dos fizeiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja, por um mote, velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero farra e revoada, ver multiplicar dinheiro Comprar uma Dodge Ram, liga a moto, raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do porteiro Mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, dez a dez, sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não peço Estou por nada, virei Sonho da mulherada Que amor aqui não tem, porém na cama Eu dou aula, só vem Prazer aqui não falta Que agora é só love Let's go, cachorrada É de Fortaleza, será para todo o Brasil Siga a gente nas plataformas digitais E o Projeto Luxo Oficial Toma Esse é meu projeto de luxo É pra bater nos paredões desse meu Brasil Repertor atualizado, viu? Pra cima Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Sua cerveja é gelada Não tô valendo nada Então joga Tô balançando Balança Balança esse popô Então Joga esse popô, neném Joga esse popô, bebê Joga esse popô Ai, 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 ai Balança esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai Balança esse popô, neném Joga esse popô, bebê Joga esse popô O foducinho do Zé Lima vai te fazer balançar O foducinho do Zé Lima vai te fazer balançar E ela pode, 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 pode sentar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Bora Juscelino, Cedês O parceiro caiu da mídia Portal GT Som Bora Bruno, Cedês, Júlio Norte Tô perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Tô perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Vou balançando, balança Balança esse popô, então Joga esse popô, neném Joga esse popô, bebê Joga esse popô, ai, ai, ai Balança esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, ai, ai Balança esse popô, neném Joga esse popô, bebê Joga esse popô, assim, ó O putocinho do Zé Lima Vai te fazer balançar O putocinho do Zé Lima Vai te fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar 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 Bora Juscelino, Cedês de Palhano Bem-vindo, gravações São Clé, Cedês Aredinho Terrorista tá comigo Esse é meu projeto de luxo O repertório mais atualizado do Brasil Pra tocar nos paredões Desce numa canção, escuta aí Eu ouvi dizer E o povo está tudo comentando Falando mal de mim Que a minha vida tá mudando Eu não entendo o que eles estão pensando Trabalho duro A minha vida todo dia é um relento Com a graça de Deus E com o meu velho talento Os meus sonhos vão realizar Obrigado, meu Deus Por ter me capacitado Para ser um vencedor Tudo que eu tenho Foi o Senhor que mandou O meu talento foi o Senhor que plantou Obrigado, meu Deus Vou me segurar Quando forem me derrubar Quando precisei O Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos Pra ninguém me atrapalhar Obrigado, meu Deus É isso Eu ouvi dizer E o povo está tudo comentando Falando mal de mim Que a minha vida tá mudando Eu não entendo o que eles estão pensando Trabalho duro A minha vida todo dia é um relento Com a graça de Deus E com o meu velho talento Os meus sonhos vão realizar Obrigado, meu Deus Por ter me capacitado Para ser um vencedor Tudo que eu tenho Foi o Senhor que mandou O meu talento Foi o Senhor que plantou Obrigado, meu Deus Vou me segurar Quando forem me derrubar Quando precisei O Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos Pra ninguém me atrapalhar Obrigado, meu Deus Por ter me capacitado Para ser um vencedor Tudo que eu tenho Foi o Senhor que mandou O meu talento Foi o Senhor que plantou Obrigado, meu Deus Vou me segurar Quando forem me derrubar Quando precisei O Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos Pra ninguém me atrapalhar Obrigado, meu Deus E Fortaleza será para todo o Brasil Esse é o meu projeto de luxo Repertório novo Sucesso do Marcos Paulo Tamo junto, hein Uma dose de saudade Misturada com paixão Me deixa de cabeça quente Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê É isso, você diz Quando o louco apaixonado O coração tá machucado De tanto leva a pancada De amor Saudade parece Cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Por perto O mata igual Tira o seto Do coração Saudade é uma doença Matadeira Cartiguda E feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Cartiguda E feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Eu tô ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto levar Pancata de amor Saudade parece Cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade E no deserto Se não tem amor por perto Mata igual Tira o sé Do coração Saudade é uma doença Matadeira Cartiguda E feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Cartiguda E feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Chegando mais uma Sendo-me Projeto Luxo Aqui pra você recordar Eu não consigo esquecer De você Nem sinto muito difícil Pra mim E diga por que Me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor É isso Um CD Escrever cartas Eu já escrevi Manda recados Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Menininha Meu amor A solidão vai acabar Comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só Me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Esse é meu Projeto Luxo Pra você recordar Viu? Agora mais um Assim, ó Zé L Produções Gravando tudo ao vivo Projeto Luxo Oficial No Youtube Suamusica.com Não se preocupe Comigo Não é mais preciso Ninguém me ajudar Pode seguir Seu caminho Não quero carinho Não sei mais amar Levo o meu violão Pra quando há solidão Vim é me machucar Tanto, tanto se rimo mais Não dou um passo atrás Nem pretendo voltar Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto lhe quis Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim Voltei pra ser feliz É isso ou você diz É o mais gostoso do Brasil, é? Muito demais, muito demais O que é que eu saí de casa, minha mãe? E tu tá raparigueirinho Igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais E tu tá raparigueirinho Igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe não quer ir E você está raparigueirinho Tá raparigueirinho Assócica Se você pede E tu tá raparigueirinho Novinha jogando a raba Vai, vai, balança pro papai Eri Sou Cedês Esse meu projeto de luxo é apertado de novo Fica aí de casa, minha mãe me diz E tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais E tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe naquele dia me falou É só botada com raiva, lavizinho com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lavizinho com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba Vai, vai, vai Toma nos pães Do meu senhora para todo o Brasil Oh, negócio bom Ai, que delícia o verão A gente mostra o rompinho, a gente brinca no chão Esse é o repertório mais atualizado do Brasil Esse é o meu projeto de luxo, hein? A gente mostra o rompinho, a gente brinca no chão Ai, que delícia o rompinho, a gente brinca no chão Cara, pra poder pagar o cara Ai, que delícia o verão A gente mostra o rompinho, a gente brinca no chão E o meu parceiro o rompinho, a gente brinca no chão A gente mostra o rompinho, a gente brinca no chão A gente mostra o rompinho, a gente brinca no chão